Primeiro, o passado. O presidente Dilma cometeu muitos erros, inclusive legais. Esse é o segundo ponto. Terceiro é o futuro. A volta dela seria uma tragédia, a meu ver, para a economia. E quarto, eu tenho uma outra razão. Como militante da esquerda, eu creio que a saída dela do governo, a saída do PT do governo, vai permitir uma reorganização das forças progressistas para o novo tempo. Que saia do estatismo, que saia da arrogância, que assuma compromisso rígido com a democracia, que veja que o futuro não está na economia, mas no social, especialmente que a educação é que é transformadora. É isso que eu espero. E é isso que eu quis passar. Eu quis fazer um discurso já pensando no futuro e não no passado. Nós vamos amanhã para o sexto dia de sessão aqui no Senado. É a mesma sessão, mas é o sexto dia já. Como é que o senhor avalia esses dias todos que nós estivemos aqui reunidos? Cansativos e repetitivos. Eu tenho a impressão que o processo poderia ser mais eficiente com menos tempo. Mas temos que esgotar tudo e estamos trabalhando. E há uma seriedade. Eu creio que é uma seriedade. Até quando há conflito, tem seriedade. O senhor acha que o senhor e os 53 senadores vão votar pelo impeachment? Eu creio que sim. Eu creio que vai chegar perto de 60.